Ei, 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 eu sou de Max, baby Let's go Depois que conheci você, fiquei um cara tão sincero Girl, fiquei mais solto, mais seguro com você, estou completo Você não gosta de rodeio, gosta de um papo certo, baby Me faz amadurecer de coração e pensamento Eu gosto de amar você, é coisa de sentimento Pra você ficar, eu arranho esse argumento Ei, 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 quando você não tá comigo, tudo fica frio Ei, 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 sem você aqui, tudo fica tão vazio Ei, 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 toda madrugada você me deixa a barra aquecido Ei, 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 e o seu jeito de ser me deixa tão enlouquecido Ei, 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 ei Posso de amar você é a coisa de sentimento Pra você ficar eu arrumei esse argumento Quando você não tá comigo tudo fica feliz Se você é aqui tudo fica tão vazio Toda madrugada você me deixa a barra aquecido E o seu jeito de ser me deixa tão enlouquecido E deixa eu te levar, nossa química é de pele não pode encostar E deixa eu te mostrar como é grande meu talento Você vai gostar, vai gostar do movimento Tipo Michael Jackson No corte anos suas defesas me chama de Mike Tyson Vem cá menina má, maliciosa maladora sempre me provoca Quando fazemos improviso na rua, na balada ou no carro Proibido, acelera o hit pra lá, você aprova o desempenho Desperta sem instinto me arranhando e me mordendo Pausa pra respirar, que tá quente, tá fervendo e ela pede mais Com de Mike mais um hit e a pista fica em braça Mas avisa as amiga que hoje você dorme lá em casa Quando você não tá comigo, tudo fica frio Se você é aqui, tudo fica tão vazio Toda madrugada você me deixa a barra aquecido E o seu jeito de ser me deixa tão enlouquecido E o seu jeito de ser me lembrada você me deixa a barra aquecido E o seu jeito de ser me deixa a barra aquecido Transcrição e Legendas Pedro Negri